O Brasil, olha, olha aqui! Não adianta mentir, não adianta enganar! Queira ou não queira os juízes! É o Lula, o presidente do povo, mas esquece! Passou a do que? Não, não, não! Não, 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 não! Olha aí a condição do que, vocês se fazem! E aí, alegria! O professor Jário Grito, 3001, passou a denunidância, é 3... É João Paulo Lula! O Recife, o Recife está dando a resposta! Morra, Temer! Morra, Temer! Morra! 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 Rinaldo! Aqui, olha! Rinaldo! O Recife recebe de braços abertos O presidente que mais fez pelo Nordeste O presidente que mais fez por Pernambuco e pelo Brasil Dia 2 de outubro O Recife vai dizer não aos golpistas 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 O Recife vai dizer não aos golpistas